E ela fala o que ela come, por que ela come, aí a gente começou a entrar de cores, né, falar sobre cores. Daí ela falou, ó, marrom, marrom não é uma cor boa pra Nil, porque marrom, quando a gente vai pra outra vida, a gente vai na terra, a terra é marrom. Aí passou um tempo, ela falou assim pra mim, não, aqui eu falei, isso tá errado, marrom é igual o verde, que o verde é tudo, né, até a nossa bandeira, o que impera na bandeira do Brasil é o verde, que é o verde é tudo, é a nossa vegetação, é o capim, é os alimentos, as folhas, né, até as flores lindas, né, que vão pra França, as nossas flores pra fazer perfume. Então o Brasil tem o algodão puro, que faz o linho, o café nosso, o café é maravilhoso, o perfume do café, né, às vezes eu moro numa casa que é sobrada.